Eita, 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 olha aí, mano, então bora lá rapaziada, que eu vou tá mostrando pra vocês a melhor addon de Dragon Ball para Minecraft E lembrando galera, essa addon ainda tá numa versão beta test, então já queria agradecer pelo meu amigo Hippie por ter me mandado essa addon Muito obrigado Hippie, o canal dele vai tá no comentário fixado, eu quero ver todo mundo comentando lá, muito obrigado Hippie, é sério, eu quero ver geral Enfim, eu vou tá mostrando aqui essa addon de Dragon Ball, é uma addon muito da hora, tipo, muito linda, já é a addon mais bonita de Dragon Ball que eu já joguei E olha que eu ainda nem joguei galera, mas beleza Mas assim galera, depois de tanto tempo eu pedi pro Hippie, ele fez né, uma addon de Dragon Ball mano, eu sempre quis jogar uma addon de Dragon Ball do Hippie E eu vou tá apresentando ela pra vocês, além de apresentar, é óbvio que eu vou tirar uns PVP pra tá testando tudo tá Bom, primeiramente você tem esse menu, aonde você consegue se criar, aonde tem a raça Sayajin, a raça humano e essa daqui está feita, na real não está feita Está sendo feita, por isso que tá escrito On Work, eu não sou muito bom no inglês, mas está sendo feita E eu já quero fazer um desafio pra vocês galera, qual raça vocês acham que vai vir? Tá verdezinho o Dinamek, mas tem a cauda do Frieza, então eu Crazy 1007 acho que vai ser a raça do Frieza E o legal é esse menu mano, é sensacional, tipo, você vai se criando e o seu personagem vai ficando ali do lado Aonde você consegue mudar até a cor do seu personagem, que nem aqui ó, olha esse Goku mano Caraca, muito irado aqui, fica tipo a cor do Goku Black Aqui também tem vários tipos de cabelo, tipo do Gohan, do Tranks, do 17 e até mesmo o calvão de cria do Vegeta né galera Porque o Vegeta é calvo né, e bom, eu gosto dos calvos galera, hashtag eu amo os calvos Mais zoeira, tá, vamos me criar aqui, eu vou tá me criando com o cabelo do Gohan, se bem que eu acho o cabelo do Tranks o mais da hora Mas eu vou me criar com o do Gohan, porque pô, o Gohan é muito irado Aqui também tem várias roupas que você pode tá usando e mesclando, tipo, usa aqui a roupa do Goku Black e coloca ali a calça do Goku Aí você fica bem desse jeito, mas eu vou me criar de uma forma aqui que eu acho que fica legal Tipo esse moletomzinho rasgado aqui do Tranks E essa roupa aqui ó, essa calça, que eu não sei de quem é, mas é uma calça muito irada E nessa Adam também tem várias transformações de Dragon Ball Tanto que se você vir aqui ó, você consegue se transformar no Ozaru Olha o Ozaru galera, eu acho que eu sou o primeiro youtuber que tá gravando com o Ozaru tá mano Isso daqui é muito irado galera, então deixa eu me se transformar no Ozaru Vamos me transformar aqui no Super Saiyajin 1, como você pode tá vendo galera Todos os Saiyajins tem animaçãozinha E o legal galera, é que tipo, tem muitos Saiyajins aqui, muitas transformações, tipo o Super Saiyajin 4 Ah, eu tô sem energia tá, quando eu der essa piscada galera, é porque você tá sem energia Mas beleza, vamos se destransformar no Super Saiyajin 1 Que eu não tô conseguindo me destransformar no Super Saiyajin 1 não galera Eu acho que eu acabei bugando a Adam Ô, o Terasa acabou de me ensinar galera, vocês viram né O Terasa acabou de me ensinar Mas aqui, aproveitando que você tá aqui Terasa, já já eu vou falar aqui contigo Porque assim, ô louco, ô louco, você viu? Nossa, olha isso que, mano, que irado essa Adam Mas assim galera, antes de tirar o PVP, eu quero mostrar aqui pra vocês Que nesse baúzinho, tem o baú mágico do Crazy Onde eu deixei várias coisas E eu quero tá mostrando três coisas específicas Primeiro, é a foice do Goku Black Onde tem a animação, tem aqui ó, a animação de bater Bem bonitinho Se você apertar com o botão direito, tem uma skill Se você apertar o shift, você vai trocar a skill, se eu não me engano Eu não sei como troca de skill galera, mas eu sei que pular E apertar o botão direito é outra skill, mano Muito da hora E lembrando, essa Adam vai funcionar tanto pra computador quanto para celular, tá? Então se você gosta de jogar no celular, você vai conseguir jogar essa Adam E tem duas coisas aqui também que eu quero tá testando Que no caso é esse estilo de luta Porque tem aqui ó, o estilo de luta do... Ah, olha aqui ó Tem o estilo de luta do Vedito Que é da fusão, olha que bem da hora E é bem diferente ó, porque se eu ficar batendo, é só desse jeito Agora se eu bater com o estilo de luta, ó Ele vai bater de uma forma diferente Aí viu? Ele usa o estilo de luta do personagem E até a mãozinha assim, que nem o Vedito fica E também tem o estilo de luta do Goku, né? Que é o estilo de luta meu favorito do Dragon Ball Porque ele é um artista marcial Ele usa várias técnicas de luta mesmo que existem na vida real E se você clicar com o botão direito, ele vai desferir uns golpes, né? Muito irado galera Pô, muito massa Ô Terazo, se cria aí Se cria aí, vamos fazer uma luta Você com o estilo de luta do Vedito E eu com o estilo de luta do Goku, mas sem transformação Pode ser? Do Vedito Aham, tá aí ó, já te dropei aí ó Obrigado Beleza, ó, eu tô carregando aqui um pouco o meu Ki Já vou ficar aqui no sobrevivência Ô, você precisa de uma coisa? O quê? Ô Crazy, tem um spoiler nessa Adam Ou parece, né? O quê? Você vê que essa roupa aqui é do Toji? Mano, ela pode até ser do Toji Mas ela também pode ser do Dragon Ball Super Heroes, né? Não sei se você já chegou a assistir É, mas tipo assim, não parece mais a do, sei lá, do Gojo? Não, eu acho que é mais o Dragon Ball Super Heroes Ah, então, óbvio Galera, comenta aí Essa roupa aí é de Jujutsu ou é de Dragon Ball Super Heroes? Eu acho que é de Dragon Ball Super Heroes Quem já assistiu aí vai saber o que eu tô falando Mas beleza, você tá pronta aí pro nosso estilo de luta então? Ah, meu mano, eu tô prontíssimo Mas é sem forma, né? É, sem forma, sem forma Pera aí, então, pronto, vamos nessa Então vai, valendo Vamos lá, Terazo Ih, toma, toma Nossa, já tô tomando muito dano Errei meu golpe Eu errei Ai, meu Deus, que dano Eu acho que o seu estilo de luta é mais forte que o meu, mano Toma É, é que a gente é meio bem, né, sabe? Ih, ih, toma Ah, consegui vencer Caraca, fiquei com 7 de vida Beleza, Terazo A gente, eu quero fazer uma brincadeira aqui com essa Adam Porque a gente tem diversas transformações, certo? Uhum Então vamos fazer assim, ó Escolhe uma transformação do Super Saiyajin É que se a gente fazer transformação por transformação vai demorar Então vamos lá Super Saiyajin do 1 ao 3 Eu vou com 2, mano Deixa eu só juntar aqui Ah, não Eu fiquei careca Eu fiquei careca Olha aqui Que bizarro Calma aí, deixa eu acertar um pouco de Ki pra gente E vida também Meu mano, Terazo Estou aqui com 500 já de Ki E o que eu vou fazer? Dessa vez, meu mano Pode escolher um Saiyajin aí que seja uma transformação forte Porque eu vou estar escolhendo o Super Saiyajin lendário Olha isso, mano Olha que coisa maravilhosa, velho Caramba, ele é muito grande Ele é Ô, eu quero estar testando a Jinkidama, mano Desculpa, peguei aqui a Jinkidama, tá? Ah, pode pegar então Devolvi aqui alguns ataques meus E eu vou estar testando também Ah, esse ômega eu não posso devolver Então eu tenho que estar pegando o Final Impact Beleza, estou aqui com alguns ataques, mano Ô, Crazy O quê? Lembra daquela roupa que eu te mostrei? Sim Vai no... em camisa Em camisa? Deixa eu ver É, olha o nome da roupa Metadinha E o que que lembra? Ah, verdade, cara Então você estava certo, mano Ah, que hippie miserável, cara Beleza, Terazo Agora eu quero vencer Então eu já vou carregar aqui, ó Tá sentindo? Calma aí, que eu dei os jogos Calma aí, calma aí Será que eu dei... Mano, por que é tão difícil acertar sem skill? Eu não sei Mas eu sou o Black, Rosé Ô, o único problema também é que quando você fica carregando um kill em primeira pessoa Fica tudo branco, cara Toma, gigante Impact Você já está soltando ataque? Toma Nossa, eu nem estou vendo você Não demorou aqui, então Cadê o seu Rosé? Ah, beleza Eu sou o Goku Black, né? Então eu posso, né? Ah, você vai querer usar isso Eu vou usar também O Broly usa tudo É, eu sou o Goku Black Beleza, Terazo Agora que minha skill voltou Eu quero estar testando uma coisa, cara Calma Mano, eu vou usar aqui meu Big Bang Ataque Eu quero estar testando esse Será que eu vou pegar? Mano, por que é tão difícil assim acertar a Genkidama, galera? Nossa Toma aí, gigante meteoro Não tinha que ser tão difícil assim Ó, esse ataque aí é do Broly, tá? Toma Nossa, beleza Quanto de vida você está? Você não perdeu nada de vida, né? Meu... O quê? Nada Você perdeu vida, né? Será que a Genkidama deu dano? Nossa, eu perdi minha transformação Ah, minha chance Eu perdi minha transformação É minha chance Nossa Ô, caraca Que roubada a transformação do Rosé Me dá um tapa aqui É forte? O quê? Mano 200 de dano É 22, não É 22? Cara, não sei É 22 Deixa eu me transformar aqui agora com o Lendário Será que o Rosé é tão bizarro assim de forte, cara? Mano, é o Rosé, né, Chris? Não É o Lendário, né? É o Lendário, né? Não é o Rosé Não, o Broly é mais forte que o Goku Black, cara Tá viajando Claro que é, mas eu acho que o Goku Black e o Broly Não, sei que é, mas... Tá louco, mano Tá, deixa eu tentar então me transformar aqui num Lendário de novo, galera Mano, eu tô abismado Que absurdo é esse? O Rosé A única coisa que eu só acho que o Hippie tem que arrumar, né? Falei mais uma vez É na hora de soltar as skills não dá pra enxergar Tem que jogar no F5 E também na hora de carregar o Ki, né? Você tem que ficar sempre no F5 Isso daí atrapalha um pouco na jogatina Mas como eu falei, galera, é uma versão beta Então a gente não pode exigir muito Eu só tenho que agradecer pelo Hippie ter me mandado a Adon Então vem aqui, ó Deixa eu ver, Terasa Deixa eu ver meu tapa Eu acho que meu tapa... Toma 2,5 Dá um tapa aí Mano, é muito... Não, agora eu não tomei tanto dano Acho que é porque eu tava me transformado É, pra dar informação Mano, eu quero fazer um teste Fica com esse daí Eu vou virar o Deus da Destruição Será que eu vou dar muito dano? Eu ganhei um ataque Destruição Deixa eu testar esse ataque Eita, preula Deu dano? Mano, deu dano E uma porrada Deixa eu ver minha porrada Vai Calma aí 4,5 Me dá um tapa Mais forte que o Rosé, tá? É, tem que ser É o Deus da Destruição, né, Terasa? Mais forte que o Rosé Cara, eu quero fazer outra luta aqui testando Será que eu realmente não consigo me transformar no Super Saiyan 4, galera? Oh, eu virei o God O God é lindo, né? O God é lindo, mas deixa eu ver Olha aqui, olha aqui Olha aqui Caraca, deixa eu ver o dano Ah, ele não é tão forte Mas, caraca Que lindo, velho Lindo Vamos fazer uma batalha de Osalu? Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, mano Lindo, galera Não Calma se for hip que essa Adam tá incrível, cara Que absurdo Eu quero lutar agora com o Osaru, vamos? Vamos Tá, virei o Osaru Osaru você só não enxerga muito bem, tá ligado? Mas olha aí, ó Ah, quer dizer, você vai com o Osaru? Então vai, vai Vira o Osaru também Vamos lutar nós dois, Osaru Pera aí, obrigada o Osaru Vamos, vai, valendo, valendo Toma Toma Eu nem sei o que tá acontecendo Nossa Toma Eu tô te mordendo aí, ó Eu vou tentar usar o Jikidama Será que o Osaru usa skill? Mano, eu vou tentar juntar pra soltar Jikidama com o Osaru, mano Que absurdo soltar Jikidama com o Osaru? Calma, mano Eu vou tentar soltar esse ataque aqui do Freeze, então Vamos Soltei Mas é muito ruim Acertei o ataque Eita, acabou a minha transformação Eita, lelê Acabou a minha transformação Olha isso, eu lutando contra o Osaru Sai fora, Osaru Que da hora, Terazo Mano, é irado essa, essa, Adam Será que a gente mostrou todas as transformações? Não, faltam só o Blue, né? Ô, Quintos, vamos fazer uma coisa antes O quê? Vamos fazer uma coisa antes, vem cá Você quer fazer uma fusão, né? Fusão Dropa aí, dropa aí Dropa aí, dropa aí Deixa eu ver Vamos ver, fica aqui do meu lado Vamos ver se dá pra fazer Eita, eita, eita Eita, eita Olha isso Mano Caraca Eu queria ver como tá a sua tela, velho Deixa eu tentar me destransformar aqui Não, a minha tá, tipo Como, como sai da fusão? Não tem como sair da fusão? Remove É, remove Ah, tá Agora faz a fusão você Eu quero ver como fica a tela aqui Tá, tá, tá Eu tenho que ir remove, Cris, também Eu tenho que ir remove também? É Remove, beleza Cliquei em remove Tá, usa o item aí da fusão Eu perdi o meu Tá, eu perdi, sumiu É, pega aí no criativo Pega aí Fusão Pronto, Cris, peguei Vai, vamos lá então Faz aí Toma Fusão Ah, deixa eu ver como fica a tela Ah, que irado, mano É que é forte aqui Ah, deve ser absurdo, né É uma fusão, cara Ei, Cris O que? Você vai se transformar Tem como juntar Careca, esse é o super calvudim, galera Peraí, ó Deixa eu ver, até solta aí Então remove E... Ah, eu acho que todos da fusão ficam careca, mano Que da hora Tá, eu quero sair da fusão Como eu faço pra sair da fusão? Você tá peladão, mano Como eu faço pra sair da fusão aqui, peraí Remove Tentar remove Tem que remove Mas aonde? Eu não tenho esse item de remove No menu 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 É team Não tá indo Tá aqui, tá aqui Aê Meu Deus, eu consegui bugar, mano Eu e o Terasa conseguimos bugar, galera Será que assim vai sair? Não A gente bugou Aado, galera Bom, galera Essa foi a addon do hippie A gente conseguiu bugar a addon De ficar fazendo fusão Mas tá na beta, né Pode ter alguns bugs Comenta uma nota de 0 a 10 Pra essa addon Na minha opinião, mano Já tá uma nota 9 Só não tá 10 Porque tá na beta E tem alguns bugs Mas tá incrível e perfeita E você, Terasa O que você achou? Não, mano Nota 9 também Aqui, ó Aê Sai da fusão Ah, tem limite Ah, tem que ter limite, mano Mas é isso, galera Até o próximo vídeo E é nóis